está associada a uma ideia de competitividade. Certificação está associada a uma ideia de liderança. Se vocês entendem que seu negócio é liderar, certificação tende a ser um bom instrumento para vocês. Se vocês tendem a limitar danos, a ter problema de evitar passivos, etc., eu, sinceramente, não acho que o tema-chave para vocês é certificação. Agora, na medida em que os últimos chegarem a um patamar mais avançado, a certificação gera isso de dinâmico, mais demanda para avanço, para a tecnologia, para maior eficiência ou eficácia, para padrões. Então, tem alguns que dizem, nós temos que ter uma gradatividade. Tanto que, por exemplo, a RSB, hoje, ela vai criar um nível inicial básico de acesso, que é aquele do primeiro passo, não é? Mas que ainda não é uma certificação completa, que é prevendo exatamente essa movimentação em que alguns puxam. Agora, por isso eu digo, quando você entra numa lógica de certificação, é para sempre. Ou seja, você escolheu ser líder. Você está criando para você mesmo as condições para amanhã avançar ainda e ser líder. Não é que você se acomodou dentro de um determinado padrão, e aquilo é ótimo, e aquilo funciona, e aquilo estará lá para sempre. E aquilo é ótimo, com base no estado da arte atual. Bom, acho que aqui vem um desafio muito grande quando a gente fala de consumidor final. Afinal, o preço final, quem faz são vocês. Quer dizer, não somos nós que fazemos. E a hora que a gente optou, por exemplo, para escolher os 435 fornecedores, em nenhum momento nós pedimos para vocês, olha, vou poder vender um pouquinho mais caro? O mercado vai deixar? E os outros que não fazem? E as feiras? E o Sacolão? E o Walmart? E o Carrefour? Vão deixar você vender mais caro só porque você certificou os produtos? Então, um dos problemas que tem, e eu acho que a gente já discutiu bastante aqui, nós podemos ser pioneiros, mas a gente tem que ir juntos e levar a barra. Levar a régua da qualidade e puxar todo o mercado junto. Pode ser que amanhã eu tenha um produto comoditizado, talvez só certificado. Porque o que vai ficar para trás vai ser tão pouco que ninguém mais vai querer. Então, essa é uma questão de evolução. A segunda coisa é a questão de como você racionaliza isso. A partir do momento que eu tenho os 435 fornecedores, eles têm certeza do abastecimento que eles fazem. Eles têm certeza da qualidade que eles entregam. Eles têm certeza que não tem devolução. Nós temos certeza que tem quebra menor na banca de venda do produto. Então, todos os ganhos da cadeia fazem com que o produto acabe ficando, até às vezes mais barato do que era antes, sem certificação. Porque simplesmente você fazia cata de banca, vendia qualquer coisa, quebrava qualquer coisa, o caminhão mandava lá do outro estado, chegava na sua porta, seu controle de qualidade recusava, onde é que os produtos iam parar? No mercado. Quem perdia? O produtor. Quem perdia? O consumidor. Então, a grande motivação é o consumidor, de verdade, não acredito que esteja disposto a pagar um centavo a mais pelo produto certificado. O que ele quer é que efetivamente o produto certificado seja entregue para ele nas mesmas condições qualitativas, onde outros ganhos vão ter que ser encontrados ao longo da cadeia para que esse produto mude. Por outro lado, a inteligência, pega café, é um caso que a gente conhece bem, a inteligência de transformar um produto puramente comoditizado num produto diferenciado, eu acho que tem seu valor e deve ser reconhecido. Para todos esses mercados você vai ter clientes. Outro exemplo, que acho que é super importante, são as construções verdes. Então, por exemplo, nós fazemos lojas verdes, todas as lojas do Pão de Açúcar agora construídas são verdes certificadas. O que acontece? É uma loja mais cara. É uma loja que inicialmente custa 10% mais caro. Mas por que é mais cara? Porque provavelmente se constrói pouco verde. Se construísse mais verde, com certeza as lojas seriam mais baratas ou já custariam o preço de uma loja comum. Onde você ganha depois? 27% de economia em água, 38% de economia em energia. Só 7% de tudo que entra nas nossas lojas verdes vai para aterro sanitário. E eu acho que ainda é um desafio para a gente poder compostar isso e transformar em adubo orgânico. Então, existem uma série de desafios que devem ser encarados como uma realidade de mudança de marco. Se eles não forem encarados como uma mudança de marco, a gente nunca vai conseguir evoluir e transformar um produto sustentável em um produto economicamente viável. Obrigado. Eu recebi várias e várias perguntas. Agradeço muito a participação de todos. Eu vou tentar resumir aqui algumas, que infelizmente a gente está realmente com o tempo apertado aqui. Vou pedir para os panelistas fazerem então suas últimas argumentos, etc. O fechamento da apresentação de vocês, considerando um pouco essas perguntas, mas também as mensagens finais que vocês gostariam de passar. Bom, eu infelizmente não vou conseguir pegar todas, mas tentei selecionar algumas aqui que estavam mais ou menos na mesma linha. Certificação é uma dessas iniciativas. Parece ser a iniciativa final, o último passo de um processo longo de busca por incremento da sustentabilidade. E as outras iniciativas, também não são válidas? Como que iniciativas de transparência, de reportar práticas como o GRI, etc., se enquadram nessa perspectiva? Elas têm também o seu valor. E como que elas competem ou complementam essas iniciativas de certificação? Os consumidores aceitam isso também? E se não, por que não? Como está a situação para essas iniciativas de certificação no país? Já há, mais para o Kevin, já há certificadas? Quando será alguma meta? E os consumidores finais estão assumindo metas? A questão da rastreadibilidade. A Europa demanda book and claim, que é um sistema no qual tem que haver uma rastreadibilidade física do produto. O bom sucro coloca... Desculpa, a União Europeia coloca mass balance, que tem que ter rastreadibilidade física. O bom sucro coloca o book and claim, onde o produto físico não tem que estar linkado. Isso facilita muito as trocas através dos traders e do mercado. Por que não avançar nesse tipo de modelo também? E, por fim, quais são os compromissos dos competidores? O que as empresas e outras iniciativas vêm fazendo para garantir o, do inglês, o level playing field, o campo em que todos competem da mesma maneira? O que é cobrado aqui será cobrado em outros países e outras indústrias? E, por final, então, se vocês pudessem só fazer o... Eu sei que foram várias perguntas, tratem aquelas que estiverem mais no seu ponto de trabalho e, por favor, tenham as considerações finais. Obrigado. Muito obrigado. Eu não vou tentar responder todas as perguntas. Alguns pontos colocando a perspectiva do consumidor. O nosso negócio é combustível, então eu não posso discutir sobre açúcar ou outros produtos. Quando chega a combustível, tentar chegar ao consumidor americano ou europeu ou qualquer outro dos grandes mercados, fazer com que ele selecione ou pagar mais ou escolher selestivelmente um produto sustentável tem sido bem difícil. Vamos enfrentar isso. É difícil porque o consumidor está sempre muito confuso sobre tudo isso. E esse é um objeto complexo para se iniciar. E todo esse debate, toda essa controvérsia fez com que seja mais complexo ainda o assunto. Eu me preocupo quando eu tenho um debate, eu acho que cada vez se torna mais complexo. Parece que vai demorar muito tempo e, de repente, a vida inteira, o consumidor, para o consumidor entender. E eu fico desapontado com isso, mas é a realidade que temos que enfrentar. Os consumidores acham, pensam primeiro, será que isso é bom o suficiente? Será que vai causar dano no meu carro? Segundo, o consumidor pensa em preço. Especialmente quando os preços estão subindo, como vimos recentemente, o preço se torna um fator muito importante para o consumidor. E depois, ele pensa em sustentabilidade. Mas quem entende, nesse debate tão ruidoso, quem entende o que é um bom produto e o que não é um bom produto? Então, eu acho que a diferenciação do consumidor é a forma que os biocombustíveis sustentáveis vão ter sucesso. Acho que é uma mistura de apoio regulatório e, como já discutimos, é ter a coisa boa ser o padrão, a coisa prêmio ser o padrão. Senão, os biocombustíveis não vão ter sucesso. Eu vou terminar aqui, porque estamos com pressão de tempo aqui. Eu gostaria de voltar a algo que o Kevin falou e que eu achei que era muito importante. Eu não sei exatamente qual foi o exemplo, mas a mensagem era, mais ou menos, operadores que geram com sustentabilidade estão fazendo, têm melhores retornos como resultado. E eu acho que, para mim, isso é um ponto muito importante. Se os operadores fazem uma boa gestão dos seus negócios, não só na indústria açucareira, em qualquer negócio, quem tem um gerenciamento bom são os mesmos que gerenciam segurança e tendem a ser os mesmos que também gerenciam sustentabilidade. Então, a gestão da sustentabilidade simplesmente significa boa gestão, boa administração. Ok. Não sabia a ordem que a gente... do ponto de vista final e tentando responder alguma pincelada em suas perguntas, posso dizer o seguinte, essa história, de novo, do preço, da diferenciação, do prêmio, ele tem que ser entendido e relativizado, até me refiro às considerações finais da preocupação do varejo, muitas vezes em relação a qual é o nível da expectativa da sociedade em um determinado momento histórico. A gente tem que colocá-la nesse contexto, porque é claro, se você vai num restaurante, alguém te diz, olha, para eu não lhe dar comida estragada, você tem que pagar um pouco mais. é uma coisa que dentro de um conceito de aceitabilidade normal, ninguém vai dizer, ah, ele está louco, como é que é? Então, agora, quando o nível está muito baixo, então, é aquelas coisas, para não ter trabalho escravo, eu vou te pagar, ninguém está disposto a dizer, olha, para não ter trabalho escravo, eu pago a mais. Não, porque, inclusive, é uma coisa que se reflete, dizer, então, eu estou pagando o normal para ter o resto escravo, eu estou assumindo que o resto escravo, então, quando você está numa fase muito inicial, de exigências que estão fora de uma aceitabilidade social do momento, de uma cultura, etc., essa história de prêmios, etc., tem que tirar fora. Por isso eu digo, a sustentabilidade e a certificação, desculpe, a certificação e sustentabilidade, ela tende a olhar para atributos mais avançados, por isso eu digo, ela tende mais a ser compatível com líderes, conquista, porque aí fica mais compreensível até no varejo, o varejo sabe valorizar produtos diferenciados, top, mesmo de prateleira, mas que tem atributos especiais, isso que não é comparado o prêmio para pagar mais por ter uma coisa que todo mundo acha que é obrigatório ter. Não, só